Hoje em dia, a biometria está por todos os lados, na hora de usar o caixa eletrônico ou para desbloquear o celular. Serve para provar que o dono da conta ou do aparelho é realmente quem está tentando acessar. Em resumo, provar que você é você. Parece óbvio, mas não é. A Ana é advogada e há quatro anos começou a receber cobranças. Estelionatários fizeram compras se passando por ela. Eu recebi uma cobrança em casa, no meu endereço, de uma compra de um sofá de nove mil reais e eu nunca tinha ido a Florianópolis e também não perdi meus documentos, não fui roubada, não me furtaram. Eles fizeram empréstimos no meu nome, fizeram compras em grandes redes. A cada 16 segundos, um brasileiro é vítima desse tipo de golpista. Em média, são 160 mil tentativas de fraude por mês em todo o país. Os golpes acontecem principalmente no comércio, setor de serviços, bancos e empresas de telefonia. Nessa rede de imóveis e eletrodomésticos, o prejuízo com as fraudes chegava a um milhão de reais ao ano. Em 2015, depois que a empresa passou a escanear e verificar o documento do cliente que compra no crediário, o prejuízo caiu para cerca de 30 mil reais por ano. A meta agora é zerar as perdas com os estelionatários. Até o final do mês de setembro, as lojas vão estar com esse equipamento, que registra o documento da pessoa e compara com o rosto do cliente que está ali. As informações são confrontadas num banco de dados. A ideia é, se a pessoa vem com o documento com foto trocada, a gente vai verificar primeiro aquele documento, vai ver que não bate com outro documento dela e a foto também a gente verifica. Bom, a foto está batendo com o documento dela, mas não bate com a foto que a gente tem no nosso banco de dados. Então a gente consegue identificar a fraude aí. Com a biometria facial, além de zerar o prejuízo causado por golpistas, o processo de quem compra no crediário vai ficar muito mais rápido. O nosso objetivo é conseguir fazer uma análise de crédito em até 30 segundos. Então a ideia é que o cliente estivesse comprando exatamente com dinheiro ou com cartão de crédito. Nesta joalheria, 80% das vendas são feitas pelo crediário próprio. Desde que o sistema de biometria facial foi implantado, no mês de março, a empresa não foi vítima de nenhum estelionatário. Essa ferramenta para nós e para o mercado, que vai ajudar bastante a identificar e prevenir a fraude. O sistema de biometria da empresa foi implantado em parceria com a Câmara de Dirigentes Logistas de Goiânia, que oferece o serviço por meio do SPC Brasil. Basta uma webcam baratinha, que se compra no comércio, normalmente até na lista de crédito já deve ter isso. E aí, de repente, até um celular que esteja ligado no sistema para você ver o tanto que é simples e o tanto que é barato essa ferramenta. Hoje já tem mais de 35 milhões de pessoas cadastradas. Essa ferramenta é interessante também para o consumidor. A partir do momento que as informações ficam registradas no banco de dados, isso vai dificultar muito a ação de golpistas. E é tudo muito rápido. Eu vou fazer o meu cadastro agora. E é bem rápido mesmo. Exatamente 10 segundos. Então, a minha biometria, o meu rosto já está cadastrado ali no sistema. Então, se por acaso algum golpista usar meu CPF para tentar fazer alguma compra em qualquer lugar do Brasil, a transação não vai ser finalizada. A joalheria não teve mais prejuízo com esse tipo de fraude, mas não foi por falta de tentativa. Este homem tentou comprar joias e relógios. Depois de tirar a foto e consultar o sistema, o suposto cliente tinha registro em várias partes do Brasil, com seis CPFs diferentes. A gerente da loja também teve a curiosidade de consultar no sistema o rosto de uma estelionatária, que deu golpe na empresa em 2013. Apareceu várias fotos dela no Brasil inteiro, com vários perfis, cabelo curto, cabelo longo, vermelho, loiro, com roupas diferentes, com vários RGs e CPFs diferentes. Se a gente tivesse com esse sistema de biometria, com certeza a gente tinha pegado essa estelionatária. Com menos perdas, os juros do crediário próprio devem cair. Para quem não tem nada a temer, vale a pena tirar essa fotinha. Achei muito interessante, né, para evitar golpes, evitar que alguém ache meu documento e saia comprando no meu nome. Super importante mesmo. Para a Ana, a tecnologia pode significar o fim de um pesadelo. Até hoje, quando vai comprar alguma coisa, precisa provar que ela é ela. Tem quatro anos, até hoje, eu ainda tenho que provar que eu não sou a estelionatária. Eu tenho que, onde eu for fazer crediário, levar o boletim de ocorrência, comprovando que eu sou eu mesma.